O acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã, quando o motorista deste veículo perdeu o controle colidindo nesta ponte. Com o impacto, o carro quebrou parte da construção, o que dificultou a passagem dos pedestres. O perigo é que até agora eles não vieram tirar esse carro daqui, e com esse fluxo de carros, assim, acaba atrapalhando para a gente atravessar aqui, até para os próprios motoristas. Também, com ele aqui nessa faixa aqui da calçada, algumas pessoas acabam querendo atravessar para o outro lado, e pode ocasionar outro tipo de acidente, como atropelamento, alguma coisa assim, porque eles não querem passar por aqui porque estão caídos aqui, entendeu? E com o carro aqui também, atrapalha o fluxo de pessoas. O acidente prejudicou o trânsito, impossibilitando o tráfego de alguns veículos. Este morador reclama do descaso em um dos órgãos locais. Tem essa cruzilhada aqui, que vem carro de lá para cá, daqui para lá, e quando vê, já está em cima, pode causar até outros acidentes mais graves, apesar do descaso da CP Trans, que o carro já está desde de manhã, eu cheguei aqui sete horas para trabalhar e continua o carro até agora. Olha só, já são meio dia e meia, se eu não me engano, até mais do que isso, e o carro ainda continua aqui. Nossa equipe entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, mas nada foi registrado sobre o acidente.